Bom dia, quero começar agradecendo a todos vocês que fizeram com que fosse possível eu estar aqui com vocês, para mim é uma honra e um privilégio poder conversar sobre um tema que para mim hoje é candente, que eu acredito que para vocês também vai ser de muita importância e eu espero poder também dar a minha contribuição para esse tema que eu acho que é tão importante hoje em dia. Eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre algumas palavras que o Rolf Kariyev da ONU, que trabalhou com o Banco Mundial e que hoje é voluntário, trabalha pro bono com a Unicef, falou recentemente em uma palestra no ano passado sobre o trauma, ele fala, cure o trauma, cure a humanidade, hoje nós temos condições de começar a pensar em uma visão desse tamanho em relação a esse tema. E ele comenta que o trauma é uma epidemia mundial invisível, que passa desapercebido e sem ser diagnosticado ou tratado de uma forma adequada. Os estudos dos últimos 10, 20, 30 anos, especialmente tomografias mais específicas que permitem a gente ver o cérebro, tem pouco a pouco nos iluminado em relação a essa questão da importância de tratar traumas. Não só os traumas de golpe de cabeça, mas especialmente esses traumas emocionais. A doutora Francine Shapiro, que desenvolveu o MDR, comenta que a base de toda a psicopatologia praticamente é o trauma. E se vocês começarem a pensar um pouquinho nos diagnósticos que muitos de vocês convivem, tratam, diagnosticam ou são seus familiares, amigos, todos nós vemos que muitos desses diagnósticos mais severos, bipolar, transtorno de borderline, psicóticos, mas os outros também de ansiedade, de depressão, a base é trauma. Se a gente tomar uma boa história dessas pessoas, a gente se dá conta de como elas foram traumatizadas na sua infância e na sua adolescência. Ou por coisas crônicas que foram acontecendo ao longo do tempo, ou por coisas eventuais, incidentes únicos, mas que deixaram sequela. Nós temos o que a gente chamamos de trauma de T grande, que são esses que nós podemos diagnosticar dentro do DSM-4, DSM-5 ou então o CID. Mas nós temos também o que eu chamo de trauma light. Aqui de light é pouco, porque são aqueles traumas que não conseguem ser diagnosticados dentro desses critérios, dessas categorias, mas que sim deixam sequela e deixam muitas marcas nas vidas das pessoas e limitações em relação à sua conduta e às coisas que as pessoas podem sentir. Então esses traumas têm um impacto devastador no desenvolvimento humano, econômico e impedem a paz. Porque o trauma e a violência caminham muito juntos. Onde uma começa e a outra termina, é muito difícil da gente conseguir discriminar. Então se nós pudermos tratar traumas, nós vamos começar a ver os índices de violência diminuírem. E o que me faz vir aqui hoje de manhã é que eu tenho uma visão para o meu país de interromper e romper o ciclo de violência do Brasil. E hoje nós temos ferramentas para poder realmente contribuir também para isso. Nós como psicólogos temos algo a fazer nessa questão de melhorar a qualidade de vida do nosso país. Tenho certeza que vocês também se identificam com essa visão e por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês. Porque pela primeira vez na história humana nós temos condições de tratar de uma forma eficaz e eficiente os traumas que as pessoas têm. Nós finalmente encontramos a porta de entrada para o cérebro. Então nós conseguimos agora realmente entrar e transformar as lembranças neuroquímicas sem necessariamente apelar para a medicação e de uma forma definitiva e irreversível. Então a gente hoje fala realmente em curar traumas. Coisas que as pessoas estão dizendo no ano passado saíram na revista Veja, inclusive o Macapa, não tem cura para trauma. Senhoras e senhoras, hoje tem curas para os traumas. Hoje nós podemos curar o trauma. Para a gente ter uma ideia em relação ao impacto mundial, 1,5 bilhões de pessoas estão expostas à violência política e criminosa. E isso inclui o Brasil. É certo que tem outras áreas do mundo em que isso a gente vê de uma forma mais intensa. O que está acontecendo na Guerra Civil da Síria, no Oriente Médio, muitas dessas coisas em outras partes do mundo. Mas no Brasil também nós vemos muito dessa violência gerada nas nossas ruas. Tem 42 milhões de refugiados, 200 milhões de pessoas expostas a desastres naturais, apenas em 2011, essa situação deste ano. Se a gente começar a pensar nas coisas que acontecem no Brasil com inundações, com secas, com a nossa violência urbana, a gente começa a ver de que forma nós também estamos expostos a possibilidade de desenvolvermos situações traumáticas em nossas vidas. 1,3 bilhões de pessoas vivem na mais absoluta pobreza e algumas dessas pessoas também estão no Brasil. A pobreza não assegura que a pessoa vai ser traumatizada, mas ela expõe as pessoas aos traumas. A vulnerabilidade da pobreza abre a porta para os traumas, porque as pessoas não têm a devida proteção, defesa das crianças, a comida necessária, o sustento, de todas as formas possíveis, para poder evitar que as pessoas, as crianças e os adolescentes sejam expostas aos traumas. Nós temos uma em três mulheres expostas ao abuso sexual físico ou outro tipo de abuso. Eu, pessoalmente, acho que esse número é muito conservador. Se nós ampliarmos o conceito de abuso sexual para o abuso visual, verbal, eu acho que esses números crescem muito, muito mais. As coisas que as pessoas dizem umas para as outras, eu acho que esse número é bem conservador. Então, nós temos que entender que a violência gera violência e o trauma é este resultado. Todas essas coisas caminham juntas. E sem tratamento, o transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT, que a gente chama, dura a vida inteira. Se nós não fizermos uma intervenção, se a gente não tratar, se a gente não curar esse TEPT, a pessoa fica afligida com isso para o resto da vida. Ela fica com esse negócio. Então, a importância de a gente poder tratar trauma é para justamente fazer com que as pessoas possam ser restauradas a uma vida normal e funcional. Quem participa do trauma, direto ou indiretamente, também arrisca de se tornar perpetrador. Nós sabemos que muitas vezes as pessoas que nós vamos ver em situações de violência intrafamiliar, por exemplo, as pessoas que cometem esse tipo de violência nas suas famílias, também foram vítimas, quando criança e adolescente, dessa violência nas suas próprias famílias. Eu já tive situações, eu morei muitos anos fora do Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos. Eu me lembro uma vez, quando eu morava no Equador, que uma moça veio falar comigo, uma moça de uns 27, 28 anos, quando eu trabalhava justamente numa secretaria que lidava com a violência contra a mulher. E ela dizia assim, eu não sabia que existiam outras formas de amar que não fossem pelos golpes. Porque eu fui criada dentro dos meus pais, nessa situação, meu pai batia na minha mãe, ele bebia, batia nela. Eu casei e meu marido também fazia isso comigo. Eu achava que isso era normal, que isso era uma família normal. Então, a gente vai vendo como certas coisas com o trauma vão normalizando aquilo que é disfuncional. E nós temos que poder romper isso. O trauma é uma doença debilitante, com consequências sérias, que impede a capacidade de aprendizagem, o desenvolvimento da criatividade e reduz drasticamente a produtividade. As pessoas não conseguem nem criar, nem aprender e nem produzir a nível, inclusive, laboral. Se o cérebro está preocupado, mesmo quando está em off, está offline, está na parte inconsciente, está tentando digerir experiências percebidas como sumamente difíceis. Então, não tem espaço para aprender coisas novas quando o cérebro está ocupado com essa metabolização das situações difíceis. E eu falo assim que mesmo os traumas light aumentam as chances das pessoas abusarem de substâncias como o álcool, as drogas, podem criar, hoje nós sabemos, podem contribuir para os problemas cardíacos, para câncer. Eu tenho uma amiga minha que foi fazer uma sessão de MDR um tempo atrás por causa de uma situação de cirurgia. Ela tinha uma dor de cabeça, uma enxaqueca, que cada vez que ela ficava debaixo de uma luz forte, lhe dava essa enxaqueca grave. E era tão notório na família, que até os seus filhos dizem mãe, não senta aí não, quando eles iam no restaurante, tem uma luz forte aí, você vai ficar com enxaqueca. Nessa sessão de MDR, o cérebro dela escorregou para trás, porque ele faz muito disso, porque o cérebro vai arquivando as coisas de uma forma muito estranha, como nos nossos sonhos também, que a gente não entende como é que eles fazem essas associações. E ela foi parar numa cirurgia anterior, de 15, 20 anos atrás, onde ela quase morreu, teve uma cirurgia muito grave, de emergência, e ela se lembrou que no meio da cirurgia, ela tinha acordado. Quando ela acordou no meio da cirurgia, onde é que ela estava? Debaixo dos holofotes do centro cirúrgico. Os médicos, claro, fizeram ela dormir de novo, e com a anestesia e tudo, ela se esqueceu. Mas o cérebro foi lá e resgatou aquela lembrança. Com o reprocessamento que se fez em relação a essa lembrança, ela nunca mais teve uma enxaqueca. Então, aí a gente começa a entender um pouco essa ligação entre situações somáticas e psíquicas, as doenças psicosomáticas. E como, possivelmente, muitos dos sintomas que nós estamos tratando, físicos, são de origem emocional e traumáticas. Os traumas lá, tais como acidentes, o bullying, que hoje a gente tem uma palavra para descrever o que acontecia com a gente quando estava na escola, que o pessoal fazia troça, brincadeiras de mal gosto, ou mesmo maltratava mesmo. O abuso infantil e o divórcio dos pais se tornam emergências invisíveis e tem também um impacto mundial devastador. Hoje em dia, praticamente 50% dos casamentos ou mais no Brasil vão terminar em divórcio, em segundos casamentos e, às vezes, em terceiros casamentos. E isso significa que essas crianças estão sendo constantemente sujeitas a rotinas novas, pessoas novas, riscos novos, adaptações diferentes. Às vezes, esses divórcios são muito traumáticos, são de muita hostilidade, de muita briga, de muito conflito. E isso também afeta as crianças. Então, mesmo que a gente não diagnostique isso como um tétil infantil, tem sequelas para as crianças muito sérias. Eu não sei quantos adultos eu trato, que vêm e dizem, não, quando eu estava na escola, parece que foi um campo de concentração. Eu era tão maltratado, porque eu tinha ou um nariz assim, ou um rosto assado, ou eu tinha um tique, ou era quieto, eu não fazia as coisas como os outros meninos, como as outras meninas. E aí, eu chamava a atenção de uma forma desfuncional e as pessoas faziam troça de mim, brigavam comigo, saiam no pau, desse tipo de coisa. Adultos ainda sofrendo, choram e contando. O que aconteceu com eles na sua história infantil, na sua história escolar? É tétil? Não. Deixa sequela? Um monte. Então, atualmente, nós estimamos que haja pelo menos 500 milhões de pessoas mundialmente sofrendo com tétil. Agora, vocês imaginam o que é 500 milhões de pessoas sofrendo com isso, né? Quais são alguns dos sintomas do trauma? A hipervigilância. A gente não consegue dormir, não consegue se concentrar, tem ataques de ansiedade, ataques de pânico, ódio, raiva, muita hostilidade em relação a essas coisas. E a hipervigilância é uma coisa muito diferente da prudência, da vigilância. A hipervigilância não consegue mais discriminar o que realmente faz mal daquilo que realmente não faz mal. Se eu tive um acidente de carro e o carro que me bateu foi um carro vermelho, né? Numa sinaleira tal, cada vez que eu vejo um carro vermelho, se eu desenvolver um quadro de teto, eu me lembro daquilo espontaneamente, sem querer, né? E fico com medo, coração baixa, cada vez que eu vejo um outro carro vermelho. Então, é a minha forma de ficar atento. Só que essa forma de ficar atenta não é uma boa forma, porque ela não me ajuda a discriminar quais são os carros vermelhos que vão me bater e quais não vão me bater. Todos são iguais, todos vão me bater. Então, eu vivo numa constante, num constante período de estresse, num nível de estresse que vai também soltando uma série de neuroquímicos e hormônios no corpo que fazem com que os níveis físicos de estresse possam contribuir também para o desenvolvimento de doenças. As pessoas vão revivendo os eventos traumáticos. Elas têm pesadelos, flashbacks, lembram sem querer lembrar daquilo, né? Indesejados. A pessoa diz, ah, eu não vou pensar mais naquilo, vou mudar de assunto mental e daqui 10, 15 minutos falar de novo. Aquele mesmo assunto voltou, né? Pô, eu não quero mais pensar sobre isso. Essas coisas já passaram. Porque o problema do trauma é que as coisas do passado continuam no presente. Lugar de trauma, lugar de lembrança é no passado, não é no presente. Mas quando essas coisas vão invadindo o meu presente e me limitam na minha capacidade de poder responder às coisas que eu preciso fazer hoje, então nós temos um problema e muitas vezes um problema sério. O trauma, podemos dizer que é uma reação disfuncional, é uma reação normal a situações anormais. Normal é eu ter esses pesadelos, ter flashbacks, ter pensamentos obsessivos. Anormal é ser assaltado, né? É ser estuprada, é dar em acidente de carro com morte. Essas coisas são anormais, né? No mundo ideal, essas coisas não aconteceriam. E eu, portanto, não teria essas reações. Então, não tem nada de errado com as nossas reações. Elas são normais. Apesar de que são estratégias de sobrevivência que muitas vezes viram contra o feiticeiro. A situação, realmente, o problema é que nós temos que lidar com situações no mundo muito imperfeito. As pessoas também desenvolvem evitação e anestesiamento das emoções. Podem se isolar, têm desconfiança das demais pessoas, vão criando distância em relação aos outros. E se a gente trabalha numa equipe, e isso vai acontecendo com alguns dos membros da nossa equipe, vocês podem imaginar o que vai acontecendo dentro de uma corporação onde o trabalho de equipe é muito importante. A gente poder contar com o outro, com o companheiro, com a companheira, em situações laborais. Isso sem falar em casa, né? Depressão, a pessoa se fecha no quarto, não sai mais, vai se distanciando das amizades. Então, todas essas coisas são sinais frequentes de que alguma coisa séria está acontecendo. Então, o que o trauma faz? Ele congela essas lembranças no nosso cérebro a nível neuroquímico. Eu não tenho tempo hoje para explicar com riqueza de detalhe, mas quem fizer o nosso curso de formação em MDR, a gente explica isso com bastante detalhamento, né? Mas o trauma vai congelando certas redes neuronais no nosso cérebro e, em vez deles continuarem a ter uma sinapse da forma funcional, de uma forma apropriada, eles param de fazer isso e o material é arquivado de uma forma mal adaptativa ou disfuncional. Trauma, a lembrança traumática é guardada de uma forma muito diferente que a lembrança normal. Se eu perguntar para algum de vocês, o que você estava vestido na terça-feira retrasada, na hora do almoço? Eu acho que ninguém vai se lembrar qual era a sua roupa. Mas se você perguntar para a pessoa traumatizada, o que você estava vestindo naquele dia que teve o acidente de carro em que o fulano morreu, eu lembro direitinho. Eram uns jeans que eu gostava demais, aquela camisa amarela que era a minha favorita, foi assim, ela ficou ensanguentada. Lembra com luxo de detalhe, porque a lembrança traumática é arquivada de uma forma muito diferente que a lembrança, a memória normal. Essas partes congeladas no cérebro não se comunicam com as partes funcionais. Às vezes as pessoas nos dizem, eu não tenho palavras para te descrever o que foi que me acontecer, isso é literal. A pessoa não tem palavras para explicar, porque a palavra está numa outra parte do cérebro e a lembrança está numa parte do cérebro onde normalmente os traumas são guardados no hemisfério direito e a fala está no hemisfério esquerdo. E essas duas partes, essas duas coisas não estão se falando, não estão se comunicando. Então eu não consigo atribuir uma narrativa episódica àquilo que me aconteceu, porque aquilo está fora do alcance da minha fala. Então parte do que nós vamos ver com o MDR é a capacidade, a possibilidade de a gente começar a fazer as lembranças traumáticas se comunicarem com as partes de recurso no nosso cérebro. Reprocessar isso e mandar isso para o passado. O trauma é sequela de vivências de perigo reais ou percebidos que não conseguimos resolver adequadamente. Então às vezes as pessoas dizem, mas aquilo não aconteceu de verdade, o acidente não chegou a se dar, mas a pessoa percebe aquilo. E gente, percepção é tudo. Como eu percebo aquilo, é tudo. Então se eu percebi que aquilo foi de perigo para mim ou para uma pessoa importante para mim, uma pessoa perto de mim, um familiar, aquilo pode ser uma coisa muito traumática porque eu percebi aquilo como algo perigoso, mesmo que não tenha se concretizado. Um dos nossos autores fala que o problema da gente lidar com o trauma é lidar com a questão da verdade. Porque em outras situações, quando as coisas realmente aconteceram, como é que eu vou digerir isso? Como é que eu vou conseguir metabolizar o fato que essas coisas me aconteceram? Nesse acidente de avião que teve agora há poucos dias na Malásia, onde teve pessoas que perderam o único filho, a Nora, o único neto, tudo num momento só. Então ela perdeu toda a sua família num instante, num acidente, perdeu todo mundo. Como é que você digere isso? Então o problema do trauma é lidar com a verdade. Como é que eu vou conseguir assimilar algo tão grande que tenha me acontecido? Como é que a gente pode fazer isso? O que o trauma faz com a gente? Tira nossa capacidade de escolha. Eu não tenho mais a possibilidade de reagir de uma forma funcional. Eu sou obrigada, pela minha lembrança neuroquímica, a reagir, responder a situações de forma disfuncional. Mesmo quando eu sei racionalmente que não é a melhor maneira e mesmo que eu não queira fazer isso. Essas limitações neuroquímicas, elas meio que nos obrigam a nos comportarmos, a respondermos de uma forma, inclusive, indesejada para mim. E uma das coisas que a gente faz com o MDR é poder soltar isso. E a pessoa pode, então, passar a ter respostas mais funcionais. O trauma também faz com que a gente acredite em mentiras a nosso respeito. Eu não presto a pessoa que sofre um abuso sexual. A culpa foi minha, apesar de que o cara estava com uma pistola na cabeça. Uma série de coisas que vão diminuindo a nossa autoestima, a nossa percepção das coisas. Então, vamos acreditando em mentiras a meu respeito, a respeito de si mesmo. Como eu falei anteriormente, o trauma nos traz pensamentos obsessivos e intrusivos. Eu não quero pensar naquilo. Acabo pensando. Temos condutas de evitação. Ah, se eu tiver um acidente de carro naquela esquina, eu vou dar uma outra volta para não precisar passar naquela esquina de novo. Porque vai que acontece de novo. Então, eu não quero lembrar. E aí, às vezes, essa evitação vai crescendo cada vez mais ao ponto das pessoas, inclusive, nem saem de casa mais. A nossa capacidade para aprendizagem é bloqueada e afetada. Uma criança com os pais que estão se divorciando não tem espaço para álgebra. Não entra. A matemática não entra. A tabuada não entra. As regras gramáticas de português não entram. Então, é importante a gente entender que, muitas vezes, essas limitações de aprendizagem nas crianças não têm a ver com o fato que a criança está preguiçosa, que ela não presta, que ela não presta atenção. Não tem como prestar atenção na professora quando o barulho interno está muito alto. Então, a gente tem que resolver isso primeiro para depois, então, o cérebro se abrir para a aprendizagem. E isso acontece conosco como adultos também. Isso não é uma coisa só de criança. Então, condutas violentas e compulsivas, adições, depressão, ataques de pânico, ansiedade aguda, são alguns dos sintomas de manifestações, de traumas não resolvidos, assim como reforçadores continuados de padrões de trauma que comprometem a qualidade de vida. Então, eles vão reforçando essas situações posteriormente. Pode passar o próximo? O que acontece conosco? A vida nos rompe a todos, mas nem todas as pessoas conseguem superar. É óbvio que nem todas as pessoas vão desenvolver um teste. A gente passa por muitas situações na vida e nós temos uma capacidade normal, natural, no nosso cérebro, de fazer esse reprocessamento. E, normalmente, nós fazemos a maior parte disso enquanto nós dormimos, no sono que a gente chama no sono REM, que é o movimento rápido ocular. Eu tenho um colega que é psiquiatra, ele é pesquisador de Harvard, que fez uma apresentação para nós no congresso e ele diz que o teto é muito mais uma disfunção do sono, um transtorno do sono, que da memória. E fala que o sono é a terapia do pobre, não precisa pagar para poder dormir. Muitas coisas nós conseguimos ir resolvendo enquanto nós dormimos. E, por isso, é importante fazer com que as pessoas durmam de uma forma natural e saudável. É melhor tomar remédio que não dormir? É melhor tomar remédio que não dormir. É melhor dormir com ou sem remédio? É melhor dormir sem remédio. Todo mundo consegue fazer isso? Não, nem todo mundo consegue fazer isso. Então, nós temos que ver essa distribuição entre medicinas, remédios e tudo e também fazer as pessoas dormirem. E o nosso intuito é podermos ir curando cada vez mais a causa, a raiz que faz com que as pessoas fiquem hipervigilantes enquanto elas dormem. O cérebro não consegue digerir isso. Então, a pessoa desperta no meio do sono, porque o conteúdo daquilo que ela estava sonhando foi muito ansiogênico, criou uma dificuldade grande. A pessoa desperta e não consegue terminar de reprocessar aquela lembrança, aquela memória de uma forma apropriada. Então, ela desperta. Aí custa dormir, dorme mal, o sono entrecortado. Então, nós precisamos entender que o sono, sim, nos ajuda muito. E, às vezes, sozinhos nós vamos dormindo e essas coisas vão se processando. Por isso que o sono do final da manhã, das três horas da manhã em diante, é tão importante para esse tipo de coisa. Porque é onde nós vamos estar reprocessando as coisas. Mas, às vezes, as nossas lembranças, o nosso cérebro não dá conta de fazer isso sozinho. E é nessas situações que o MDR pode intervir. Porque nós conseguimos imitar um pouco o que acontece naturalmente no sono. Nós estruturamos isso com a pessoa absolutamente acordada, de posse das suas ideias. podendo sempre poder dizer não, ou sim, vamos continuar ou não. Então, nós replicamos um pouco essa situação da pessoa agora acordada, daquilo que acontece enquanto ela dorme. E esse reprocessamento, nós damos o arranque para a pessoa poder fazer esse reprocessamento de uma forma natural. E aí, o cérebro se encarrega de fazer isso sozinho. Então, hoje, a curta muito mais no cérebro da pessoa do que na mão do psicólogo. Nós estruturamos o protocolo, a situação, o formato onde essa cura pode se dar. Mas quem vai realmente curar esse cérebro é a própria pessoa. É o seu próprio cérebro. Nós simplesmente criamos, de uma forma sofisticada, a possibilidade desse cérebro funcionar de forma normal. A vida também rompe a quem assiste tragédia. Tem uma sessão minha de MDR, se vocês gostariam de ver, no YouTube. Procurem YouTube MDR Brasil. Tem duas sessões minhas. Mas uma foi com uma colega minha que acompanhou aquela tragédia da Boate Kiss o ano passado. Ela mora em Santa Maria. E o acidente aconteceu na madrugada, de sábado para domingo, duas horas da manhã. Às onze horas da manhã de domingo, ela estava no ginásio, onde esses centenários de corpos foram estendidos. E as portas se abriram no ginásio para os familiares poderem vir acudir, identificar. E um monte de gente jovem. Famílias que perderam os pais. Crianças que ficaram órgãos. A família que perderam três, quatro filhos neste acidente. Ela ficou realmente completamente transtornada. E quando ela chegou para um dos nossos cursos, ela me pediu, olha, eu não consigo nem prestar atenção no que a gente está fazendo aqui. Será que você não faz uma sessão comigo? E nós fizemos. A sessão durou uns 40, 45 minutos. Ela está editada um pouquinho dos movimentos oculares, somente isso, para ficar um pouquinho mais curto. Mas vocês veem, ao final de 45 minutos, como ela mudou completamente a fisionomia, o afeto e a sua postura. No dia seguinte, eu gravei de novo uma pequena entrevista com ela, para ver como é que ela tinha ficado. Sabe o que ela fez de um dia para o outro? Ela dormiu. E isso ajuda também, uma vez que a gente consegue afrouxar esses lugares cerebrais, a realmente reprocessar. E voltei a fazer uma outra sessão com ela, dois meses depois, onde ela já tinha conseguido fazer uma coisa que ela achou que nunca faria, que é atender vítimas das pessoas, vítimas do acidente da boate Kiss. Então, vocês podem ver como a gente também pode tratar trauma vicariante, que é aquele onde a gente fica traumatizado, aquilo que acontece com outras pessoas. E isso acontece com todos nós que trabalhamos nessa área, de ver outras pessoas serem machucadas, sofrem acidentes, serem assaltadas. Eu escuto as histórias de horror, vocês veem essas coisas. Então, como a gente pode também ficar traumatizado com isso e como a gente pode também tratar isso. E é importante entender que sem cura para o coração, não há qualidade de vida. Nós precisamos curar o coração das pessoas de forma que elas possam ter uma maior qualidade de vida, poder resgatar a funcionalidade da vida das pessoas e dos nossos servidores em especial. O que significa MDR? Vou dar uma rapidinha aula aqui para vocês. MDR vem nas siglas do inglês, que significa desensibilização e reprocessamento pelo movimento ocular. A gente manteve as siglas em inglês pelo reconhecimento, para todo mundo ao redor do mundo saber que nós estamos tudo falando da mesma coisa. Mas é isso que significa. Então, o que é o MDR? MDR é uma abordagem nova, psicoterapêutica, que representa uma mudança, que tem por base processos neurobiológicos, é uma coisa mais abrangente, representa uma mudança de paradigma na psicoterapia, já que funciona mudando a percepção de lembranças difíceis a nível neuronal. Nós mudamos de paradigma na psicoterapia. A gente não faz mais terapia como antigamente. Hoje em dia, a gente tem condições de curar traumas de incidente único em 5 a 8, 10 sessões no máximo. Às vezes, muito menos. Às vezes, em 2, 3 sessões, a gente consegue desenrolar esse trauma único. Coisas crônicas, coisas com personalidades mais complexas vão demorar mais. Mas hoje a gente não precisa ficar anos e anos e anos na terapia com melhoras poucas. Hoje a gente tem condições de realmente curar as coisas de uma forma muito mais rápida. E uma das características que nós temos no MDR é o uso da estimulação bilateral como um meio de processamento de lembranças. Então, a gente pode pedir para a pessoa mexer os olhos de um lado para o outro, de uma forma que a gente vai instruindo. Ou pode ser o estímulo bilateral auditivo, ou pode ser também tátil. A gente, às vezes, tem os aparelhos que nos ajudam, mas as pessoas, de uma ou de outra maneira, podem ir escolhendo o tipo de estimulação bilateral que elas preferem. O MDR acelera a recuperação emocional relacionada a eventos traumáticos, a incidentes críticos, adições, fobias, temas relativos à autoestima e também diversos transtornos mentais. Quanto mais grave o diagnóstico, obviamente mais tempo vai levar. Mas também é usado como um meio de potencializar estados emocionais positivos, visando a facilitar o crescimento natural e o processo curativo. Então, nós podemos também ajudar as pessoas a se desempenharem ainda melhor. Eu fico olhando aí para a Copa do Mundo, os nossos jogadores, as Olimpíadas, como a gente pode ajudar os atletas a se desempenharem de uma forma melhor. Nós ajudamos atores e atrizes a terem trabalho melhor. Se apresentar em público, como falar em público. Morre de medo de falar em público, medo de microfone, essas coisas. E, às vezes, o tipo de trabalho em que as pessoas estão envolvidas exige. Então, nós podemos ajudar a soltar essas dificuldades do passado e ajudar também a reforçar coisas positivas de forma que a pessoa vá confiante para esses desafios. Em termos científicos, que as pessoas sempre perguntam, mas esse negócio é científico, eu acho que a abordagem mais científica que hoje se desempenha no Brasil é o MDR. Há mais de 200 publicações em revistas indexadas internacionalmente, devido às suas pesquisas, que a gente comprova a eficácia antes e depois. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, inclusive, uma tomografia antes e depois. E temos meta-análises desses estudos que comprovam a sua eficácia. Atualmente reconhecido pelo NREP, que é o Registro Nacional de Práticas e Psicoterapias com Base em Evidência nos Estados Unidos, que é o top, top da linha, que não tem mais o que a gente poder conseguir em termos de comprovação científica. Nos Estados Unidos, esse é o standard mais alto que a gente pode ter em termos de confirmação científica. E também é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como uma abordagem para o trauma. Então, nós temos, inclusive, a aprovação da OMS para tratar traumas desta maneira. Como é que funciona? O nosso cérebro processa e arquiva o nosso material diário, enquanto nós estamos dormindo durante o movimento rápido ocular do sono. Este trauma, muitas vezes, trava esse sistema normal que nós temos no cérebro de processamento e que, normalmente, é capaz de processar e arquivar estes acontecimentos. Então, nós entendemos que os pesadelos são tentativas frustradas de processar lembranças. A pessoa desperta antes de terminar de processar a experiência difícil pelo conteúdo ansiogênico do sonho. Esse sistema de processamento adaptativo de informação significa que as lembranças no cérebro são guardadas da forma em que elas aconteceram, imagens, crenças, emoções, sensações. A lembrança traumática é armazenada de uma forma diferente, como eu tinha comentado anteriormente para vocês. E essas ferramentas que a gente tem para processar essas lembranças estão no hemisfério esquerdo, por exemplo, a fala, ou então no sistema límbico, que está no miolo do cérebro, em outras partes do nosso cérebro e eles não estão se comunicando. Então, o que o MDR faz? A aplicação dessa estimulação bilateral, enquanto a pessoa pensa no trauma, que é como a gente tem de localizar, a forma que a gente tem de localizar o arquivo cerebral, dá esse arranque para o cérebro que ele precisa para que esses dois hemisférios possam se comunicar, possam se falar. O cérebro vai limpando, vai dessensibilizando os canais neurológicos de uma forma cada vez mais adaptativa, dissolvendo a carga negativa ligada ao trauma, que é o que a gente chama de reprocessamento. E as pessoas também começam a ter crenças positivas, que vão surgindo espontaneamente. Então, aquele lugar onde as coisas ruins estavam guardadas, a gente limpa, reprocessa e surge o que é bom. Então, o que o MDR faz, em termos bem resumidos, resolve a perturbação ligada a essa lembrança, a gente pode pensar naquilo sem o sofrimento desnecessário em relação a isso, utiliza essa estimulação bilateral para reprocessar as lembranças. Não é preciso falar detalhadamente sobre os traumas. Uma das dificuldades que nós temos em terapias mais tradicionais é a vergonha que as pessoas têm de falar sobre o que lhe aconteceu. Por exemplo, um abuso sexual. Há terapias, por exemplo, de exposição em que você tem que estar repetindo e falando muitas vezes sobre aquilo que aconteceu com luxo de detalhe. As pessoas muitas vezes desistem desse tipo de terapia, porque elas não aguentam ficar lembrando daquilo daquela forma, porque continua muito vívido. Outras pessoas têm vergonha mesmo de falar, ou às vezes não têm realmente palavras. Então, nós conseguimos tratar as pessoas sem ter um relato minucioso. A gente sabendo, em termos básicos, o que está acontecendo, a gente consegue tratar a pessoa, o cérebro faz o seu serviço e muitas vezes, depois que a gente tratou a pessoa, consegue relatar um pouco melhor o que aconteceu. E outras vezes elas têm vergonha mesmo, vão embora e pronto, acabou, encerrou o assunto e ficou bem melhor. Resolve o TEPT de uma forma definitiva. Às vezes as pessoas perguntam, mas os seus pacientes voltam? Olha, às vezes os meus pacientes voltam, mas nunca pela mesma razão. Nunca com a mesma queixa. Elas vêm com outras questões, porque elas sabem que, dentro de um pouco do modelo médico, a pessoa ficou com febre de novo, volta aqui, eu tenho um antibiótico que funciona, que é uma beleza. Eu já tenho a história da pessoa, ela sabe que tem uma resposta boa para esse tipo de tratamento, então a gente vai lá e resolve na mosca. Três, quatro, cinco, dez sessões e vão embora de novo. Daqui a um tempo, às vezes voltam para resolver outra coisa. Outras pessoas ficam na terapia seis, oito, dez meses e resolvem um monte de coisas de uma vez só. Então nós temos uma terapia, podemos dizer que a MDR é muito mais uma terapia breve, às vezes brevíssima, do que terapias mais convencionais. Em algumas situações nós conseguimos também aplicar protocolos grupais, especialmente em situações de intervenção de ajuda humanitária. Num dos nossos livros, nós temos um livro chamado Conquistas na Psicoterapia, onde tem um relato de um caso, um colega nosso, o André Monteiro, que foi acudir as pessoas nas inundações de Santa Catarina em 2008. Coisas terríveis que foram acontecendo aí. E aí se aplicou o protocolo grupal. Então, se vocês quiserem ler, depois a gente pode facilitar o contato para comprar o livro. Então, como a gente pode, inclusive, evitar a formação do teto? Em Israel, atualmente, os psicólogos, os terapeutas, na sala de emergência, estão aplicando o MDR para evitar que vítimas de terrorismo desenvolvam o TERT. Quem pode? Psicoterapeutas devidamente capacitados pelos treinadores do MDR, do Instituto de MDR no Brasil. Nós formamos, basicamente, psicólogos e psiquiatras, médicos que têm uma especialização em psicoterapia, porque nós vemos o perigo da dissociação. Apesar de parecer uma coisa muito simples, ele tem uma série de riscos que nós temos que cuidar. E as pessoas podem dissociar, podem se retraumatizar ao tentarem fazer isso sozinhas ou nas mãos de pessoas inábeis ou não preparadas para isso. Então, por isso que nós insistimos muito. Procurem terapeutas que realmente tenham essa formação científica apropriada de forma que a gente possa evitar problemas piores. Finalmente, quais são as implicações para os profissionais da área de segurança? Os profissionais traumatizados não respondem funcionalmente a situações diárias e de perigo. Uma pessoa que tenha sofrido uma série de traumas ou um trauma único, mesmo que não tenha o diagnóstico de teto, se ela não conseguir fazer essa resolução de uma forma adaptativa e eficiente, ela não vai responder de uma forma funcional e adaptativa no momento do perigo, que é onde, às vezes, a gente mais precisa ter acesso à resposta funcional, que não tem muito tempo para pensar, a decisão tem que ser tomada agora. Ou situações diárias, onde a gente convive com colegas de trabalho, onde a gente vê que a personagem da pessoa está mudando, está ficando diferente, ela não é mais aquela, não é risonha, não conta mais piadinha, fica quieto ou fica hostil. Então, a gente vê como essas situações podem ser causadas por traumas não resolvidos. Dificulta a aprendizagem de novas condutas e novos conteúdos, como eu comentei anteriormente. arriscam desenvolver condutas disfuncionais, tais como o alcoolismo, uso de drogas, violência intrafamiliar, suicídios, homicídios e doenças psicossomáticas, doenças físicas. E isso acontece porque as pessoas têm uma dor, o que eu chamo das farcas no coração, têm uma dor emocional tão grande que elas não conseguem lidar com aquilo. Então, começam a beber para poder aguentar, inclusive poder aguentar o que elas estão vendo, o que elas já viram. E isso é um feitiço que vira contra o feiticeiro, porque, de repente, uma solução, que é beber para esquecer, passa a ser também um problema. Então, se nós pudermos tirar as farcas do coração, a gente também consegue lidar com as adições de uma forma muito mais exitosa, porque, muitas vezes, é uma medicação para a dor do coração, do coração emocional. O servidor também, muitas vezes, é aposentado precocemente. Ele é reformado de uma forma muito precoce, o que significa uma perda pessoal, porque, muitas vezes, a pessoa mesmo não queria se aposentar. Significa uma perda laboral, porque aquela pessoa concursada, que está lá preparada, que já sabe muito, que está dentro dessa equipe, vai ter que ser retirada. E, também, no investimento do servidor. As nossas corporações gastam dinheiro para dar formação, para preparar as pessoas para serem servidores exemplares. Então, quando a gente acaba tendo que aposentar uma pessoa precocemente, isso é uma perda também para a instituição, que investiu tempo, dinheiro e esforço nessa pessoa. E a gente perde, também, a qualidade de vida pessoal, laboral e da equipe. Então, temos uma série de consequências em relação a isso, que são bastante sérias. Como é que nós podemos ajudar? Tratando esses traumas, que levam à repetição de condutas disfuncionais. Trauma se repete, muitas vezes, porque a pessoa quer tentar fazer aquele passo inacabado, e acaba repetindo as situações traumáticas. Podemos interromper o ciclo da violência, da adição, do desenvolvimento de doenças psicosomáticas. E podemos, também, possibilitar a formação de psicólogos e psiquiatras em MDR, para que haja mais profissionais em loco disponíveis a atender os profissionais da área de segurança. Eu não sei quantos psicólogos estão nas corporações em que vocês representam, mas nós temos 213 mil psicólogos no Brasil. E nós só treinamos 1.500. Então, eu quero treinar pelo menos a metade. Pelo menos uns 100 mil, eu quero. E por isso que eu estou aqui hoje. Porque eu quero ver todos vocês poderem trabalhar melhor, as pessoas que estão a cargo de responsabilidade de vocês poderem funcionar melhor. E essa é uma das grandes formas que nós temos, é de fazer isso. Inclusive, em várias das corporações, e quero agradecer de público, a visão de muitas pessoas aqui que já auspiciaram os cursos para os seus funcionários, para os seus psicólogos e psiquiatras que têm feito o curso com a gente e que já estão atuando, não só estão atuando, como estão produzindo resultados visíveis nas suas clínicas de trabalho. Quando o doutor Rodrigo falou que tem 26 clínicas, eu disse, falta muita clínica ainda para a gente ter terapia da MDR. Vamos ver se a gente consegue entrar também de uma forma que possamos ajudar as pessoas. Que é essa a minha visão, da gente poder fazer isso. Vamos cuidar e tratar as pessoas para que elas não se tornem as vítimas e perpetradores da violência de amanhã. Fazer convênios com outras instâncias, tanto institucionais como individuais, que possam também colaborar no atendimento. Ninguém dá basta de tanta gente que precisa de ajuda, então nós precisamos colaborar, nós precisamos fazer convênio, precisamos ver as formas de cooperação para a gente poder ajudar o maior número possível de pessoas e tratar também de quem cuida, porque quem senta na cadeira como eu sento, escuta essas histórias de horror, também cansa. Nós temos o que a gente chama de fadiga e de compaixão. Chega uma hora em que a gente não consegue mais se compadecer, porque nós também vamos nos traumatizando com as histórias que a gente ouve. e por isso a gente precisa também se tratar, também a gente ter os nossos cuidados para evitar esse tipo de situação onde a gente também se queima de tal forma na fita, que acabamos nós também sendo aposentados precocemente e sem necessidade disso. E, finalmente, eu gostaria de terminar com as palavras do Rolf Carrier, que dizia assim, como seria o mundo se fôssemos capazes de sistematicamente curar todo o trauma? Eu acredito que esse mundo seria muito menos violento, pois finalmente começaríamos a interromper a transmissão transgeracional e interpessoal da violência e do abuso. Eu acredito que esse mundo seria muito mais pacífico e muito mais próspero. E acredito que esse mundo está ao nosso alcance. Eu também acho. Estou convencida que o MDR tem o poder e o potencial de ajudar a tratar e curar as lembranças tão difíceis da humanidade. E eu estou aqui hoje, senhoras e senhoras, para pedir para vocês fazerem parte desta revolução. Muito obrigada. 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 Obrigada.